O Inter tá em quarto, o Flamengo tá em quinto, tá aí ó, pertinho do G4 agora justamente com a vitória sobre o próprio Inter. Tinha gente até onde não deveria. Os 21 mil ingressos vendidos não foram suficientes para as arquibancadas em Cariacica. Festa que, de repente, ficou meio apagada. Literalmente, metade do estádio ficou sem luz aos três minutos de jogo. Refletores desligados, mas torcedores ligados. Foram cinco minutos de paralisação e quando a luz voltou, foi como se o Flamengo tivesse acendido também. Não demorou muito para essa energia toda contagiar arquibancada. Na pressão do Flamengo, pouquinho depois, o Jorge tentou por cobertura, mas a zaga tirou em cima da linha. Continuou a insistência até que o William Arão cruzou para o Guerreiro tocar de cabeça, para a cabeça do Ederson. Gol! Do centroavante para o Armador, que marcou o primeiro gol dele na temporada. Uma inversão de papel. Espero mais para frente também contribuir e dar uns passos para ele também, para que ele possa fazer bastante gol e ajudar a gente também. O Guerreiro, bem que tentou, quase sempre de cabeça. Levou perigo pelo alto. Ele jogou na área, tem o toque de cabeça! E por baixo também, mesmo batendo fraco, obrigou Muriel a fazer boa defesa. Eu tive uma conversa bem franca com ele, mostrei que a gente tinha muita expectativa em relação à presença dele. A presença do peruano foi importante. Deu uma canseira no Inter, que apesar da posse de bola maior no primeiro tempo, assustou pouco. O William arriscou, sem perigo, né? O Internacional foi bem mais intenso no começo do segundo tempo. Vitinho teve a chance de empatar. Fez o lançamento para a área, Vitinho mandou na rede por fora! Mas o Flamengo retomou o controle do jogo. Em pelo menos duas oportunidades, foi muito perigoso. O Flamengo tocou a frente para o Guerreiro, mandou para dentro da área, o toque para o meio, a chance do Flamengo para fora! Fez uma blitz na defesa do Inter, que não levou o segundo muito por conta do goleiro Muriel. E blou, levou para o meio, tocou para o Arão, Muriel! Pressão rubro-negra em campo e também na classificação. O saldo de gols dá vantagem ao Inter, mas o Flamengo colou nos gaúchos. O Flamengo colou no G4!